Olha aqui pessoal, fizeram essa tela aqui ó, olha o Sossô, cadê você? Oi, tá aqui, olha, tá vendo o sol lá filha, olha o sol, olha lá Elaine, o sol, olha Marta, olha só, esse aqui é o sol pessoal, esse aqui ó, esse é o sol, e tá tudo vermelho Cidade, é um caos, olha que legal, e aqui tem todas essas coisas aqui ó, olha, vai ver aquela tela vermelha ali ó mãe, olha só isso aqui, o que é isso aqui ó, muito louco, ficção científica Sossô, olha lá, vai ver aquela tela lá também, deixa eu passar pra cá Olha só, olha aqui filha, tá vendo o Sossô? Olha, quem fez isso é bem doidão né, olha, uuuuh, você achou bem doidão? Parece um filme de ficção científica pessoal, olha e tem umas musiquinhas, com as luzes, opa, tem gente aqui ó, Opa, vamos entrar aqui, opa, vamos entrar aqui, é só passar, olha que legal Volta aqui, volta ali com a mãe Olha que legal pessoal, uuuuh, esse é o andar, ele tem umas coisas aqui, ele fica tudo assim ó, ó Vamos ver o que a mamãe achou E aí mamãe, o que você achou? Você tá vermelha mamãe? E você? Tá vermelha já, vamos esperar que eles saírem Peraí Voltamos para a luz Podemos? Podendo ser buscada Eu seguro a Sossô, peraí, peraí, não, 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 tem Ok, calma, vamos esperar Gostou desse andar mãe? Bem doido né? É Bem doidão, e você Titi? Bem o que? Sem graça? E você Titi, você gostou? E você? Sim, sim, claro que eu gosto Eu também gostei pessoal, olha aqui eu vou dar o dedinho Valeu o passeio no prédio do Santander Foi muito legal Fazendo olá Venho aqui também Família Família, família Acorda junto todo dia Nunca perdo essa mania Vamos lá, chegamos, então é isso pessoal Se vocês gostaram, assinem Se inscreva no nosso canal, dê um joinha Pessoal no estacionamento Cansado depois dessa maratona aqui no Santander Tô cansado